Oi, 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 essa menina é maluca que é bom tratar a boneca Essa menina é maluca que é bom tratar a boneca Com tal de senta, senta, com tal de trefa, trefa Essa é a potência do cacete, entrando na sua bucetinha, né novinha Esfrega a chata molharia, essa é a potência do cacete, entrando na sua bucetinha Inventa, inventa, esfrega a chata molharia, essa é a potência do cacete, entrando na sua bucetinha Inventa, inventa, esfrega a chata molharia, tenta, tal de senta, senta, tenta, tal de trefa, trefa Oi, 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 essa menina é maluca que é bom tratar a boneca A menina é maluca que é bom tratar a boneca Com tal de senta, se... Tchau.